Algum dia atrás eu comecei a trazer Pokémon GO pro canal Em algum desses vídeos eu falei que eu ia fazer um vídeo de Pokémon GO na balada E hoje eu vou numa balada Só que é a noite e esse vídeo vai sair antes Então meu, se você quer ver o vídeo de Pokémon GO amanhã na balada Deixa o seu like no vídeo agora E manda pra todos os seus amigos e se inscreve no canal pra você não perder esse vídeo, beleza? E também ativa o sininho aqui embaixo, beleza? Bom, o que eu vou fazer hoje? Eu tô aqui na minha casa, de boa, deitado, tá ligado? Infelizmente hoje tá um dia muito... tá chovendo muito, tá ligado? Tô tipo, a cada meia hora tá chovendo Então o que eu decidi fazer? Já que na frente de casa tem um Pokéstop, eu vou sentar ali na minha sacada Vou ficar jogando Pokémon GO pra provar pra vocês que eu consigo capturar Pokémon sem sair de casa, velho Sério, eu consigo pegar Pokémon sem sair de casa E eu vou mostrar pra vocês os Pokémons que eu peguei sem sair de casa, beleza? Então, bora lá na sacada, depois eu vou mostrar pra vocês os Pokémons Hoje eu peguei uma Eevee, mano, quase 100% de Eevee Então, mano, eu não sei se eu faço um Flareon, um Vaporer, um Jolten, um Umber ou um Espeon Deixa aí nos comentários qual a evolução do Eevee é mais forte pra mim fazer, beleza? Eevee, é boa então? E aí? E aí? Não tá filmando Vemos aqui um... um peixe Comendo peixe Ah, você não tá começando a filmar mesmo Deixa eu filmar, ô, senso, tá aqui O quê? Dá, eu vou continuar no vídeo Não, eu vou filmar, Fê Dá, eu vou comer seu peixe Não, Fê, ô Então dá Já olhem o tanto de Pokémon que tem aqui na frente de casa Vamos ver, peguei, beleza? Vamos ver Mano, aqui na frente de casa tem um ninho de Dudu Não é possível, mano Não é possível Tem muito desse Pokémon, beleza? Vou pegar aqui um Suncorn Eu tô com poucas Pokébolas, mano Porque, mano, tá bem... tá chovendo demais hoje, mano Ó Vamos ver se eu consigo pegar, vai 3, 2, 1 Beleza, foi um nice Vai entrar, vai entrar Não tem nem como Não tem nem como Ó, guys Beleza? 1, 2, 3 Ficou Beleza Não é um Pokémon forte, mas eu não tenho a evolução dele Que é a Sunflower, se eu não me engano É, e eu preciso de um item De um Hell Items Tá, deixa eu pegar esse Slowpoke aqui também Beleza? Um Slowpoke Ótimo, ótimo, ótimo Beleza, tem 370 de CP, velho Vamos aqui dar uma Barryzinha pra ele E vou jogar uma Great Foi Great, mas não tem nem como Espera aí, vai 1 2 3 Beleza, mais um Pokémon pra gente Infelizmente o Slowpoke, ele precisa de uma... Eu não lembro do negócio Alguma coisa King, mano, tá ligado? Pra evoluir E agora só tem Dudu Só tem Dudu Só tem Dudu Só tem Dudu E, mano, parece que tem alguma coisa pegando fogo, mano Olha isso Não sei se dá pra ver no vídeo, mas, mano Parece que tem uma neblina, mano Não sei se vocês estão fitando, mano Olha isso, mano Tipo, não sei se no vídeo dá pra ver, mas olha isso Parece uma neblina mesmo Ô, Luiz Fala aqui Fala aqui Vem aqui, mano Esse fato tá pegando fogo aqui fora Sem mancada mesmo Olha isso Ó, não vai dar pra ver no vídeo, galera Parece que tá pegando fogo, mano Não, só tá mesmo, mano Não parece, mano E tá no cheiro de queimado Sim, mano Será que tá pegando fogo em algum lugar, mano? Mano, tá pegando fogo, bicho Mano Será? Não vai dar pra ver no vídeo, eu acho, galera Mas, mano Tá muito cheiro Tá cheirando muito fumaça Muito, muito, muito Certeza que o Charizard passou agora Ah, mano Você não mandou uma dessas, essas horas Vai comer? Não, mano Já comeu? Tô comendo Estou continuando aqui pegando nossos pokémons aqui na sacada Vai Espero que eu não vou deixar nada de grave com alguém, mano Porque tá cheirando muito fumaça Mano, muito Tá muita fumaça Jesus, tio Caraca Tô até com medo, mano Mano Eu tô aqui deitadão Suave, tá ligado? E me aparece um Abra Aqui em casa Vamos pegar, né? Vamos pegar Calma Fica quieto, Abra Foi o mais, mano Foi o mais deitado Vamos ver se vai entrar um Vamos ver Ixi Já pegou Já pegou Capturando Beleza Agora você tem 16 doces de Abra Olha lá O meu GPS ele buga, mano Eu acho que é por causa que é prédio, tá ligado? Por isso que ele acabou por bugar Bom, vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu peguei aqui, galerinha Ó Essa Ivy aqui, ó Se a gente vier aqui no time vermelho E der Uprise nela A treinadora do time vermelho vai falar que ela é Simples Amazing Pra quem é do time Valor Tá ligado? Que é a melhor coisa pro time Valor Simples Amazing Então, mano Ela tem 500 de CP quase, tá ligado? Tem 482 Então ela vai ficar uma Ivy muito forte, mano Eu também peguei esse Tojack, mano Aqui, mano Deitado também, mano Juro É um Pokémon raro Eu peguei Mano, nessa posição Tipo, deitado, tá ligado? Mano, apareceu Em casa aparece muito Pokémon bom, velho É impressionante Ó, esse Sudowoodo eu peguei também Eu ia gravar pra vocês Mas, mano A câmera tava sem bateria, tá ligado? Ó, eu peguei vários Ted Ursa Peguei uma chicorita, mano Aqui na frente de casa E ela também é Simples Amazing Então, eu coloquei Uma estrelinha nela de favor Eu lembro que mais pra frente Eu vou evoluir ela, beleza? Eu peguei alguns Ted Ursa também Daqui a pouco eu vou ter um Ursaring, velho Só que eu não sei qual que é Meu melhor Ted Ursa Deixa eu dar uma olhada aqui, mano Em Name Name Deixa eu ir lá em T Cadê? T, T, T T, T Nossa, quanto mais de carpa eu tenho, mano Deixa eu Deixa eu dar Transferir alguns, vai Deixa eu transferir alguns aqui Complicado Transferiu Ah, beleza Travou o meu jogo Travou o meu jogo Acho que agora foi Tá Tá, deixa eu ir lá agora uma coisa É, eu acho que esse Abra meu também Ele é simples Amazing, se eu não me engano É, é um Pokémon forte, tá ligado? Falou que é um Pokémon forte Então ele vai ficar uma lacazão bem forte também Bem provável, mano Bem provável que sim E... ai Deixa eu ir lá no T, mano T, 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 T T T Cadê? Cadê o T? Meu Deus do céu Aqui Bem provável que eu vou evoluir esse Ted Urso aqui, ó Se eu der um Aperize aqui Vai falar que ele é simples Amazing Então bem provável que eu evolua esse também, beleza? Então, mano Vai ser muito, muito foda, mano A gente vai ficar com uma equipe bem bacana, mano Outra coisa que eu peguei também Foi dois Heracross aqui deitado, mano Então tá bem legal, mano Bom, vou ficar aqui esperando Ver se spawna alguma coisa legal ali na frente, velho Porque geralmente spawna, tipo, Ted Ursa Spawna coisa bacana Então, mano Vou fazer isso aí, beleza, galera? Vou ficar aqui deitado um pouco Se spawna alguma coisa legal Eu volto e troco uma ideia com vocês Demorou? Bom Tá... Não Bom, nenhum Pokémon bom Spawnou mais por aqui Só tem Dudu Só toca um Pokémon ruim aqui perto, ligado? Eu acho que de noite é melhor, mano De noite é o horário que eu mais pego Pokémon aqui em casa Sem sair de casa, tá ligado? Então vamos evoluir alguns Pokémons meus aqui, galera Vamos ver o que a gente consegue fazer Ahn... Eu vou evoluir essa chikorita, mano Eu vou evoluir ela Porque eu tenho 33 doces E eu quero fazer Uma Meganium perfeita Vamos lá Vamos evoluir aqui a nossa chikoritazinha Pra Meganium Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, chikorita Ela é tão fofinha, né, mano? Mas... Não Agora você vai virar uma Bayley Vamos ver quanto você pega Ela vai ficar Quanto, 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 quanto Bayley Beleza Já tem ela na Pokédex, né? Já Vamos ver Ela fica... Só? Só 600? É, eu achei que ia ficar com mais, cara Eu achei que ia ficar com mais Sem bancada Tá, Dudu Eu não aguento mais Dudu, mano Aqui perto de casa Só tem Dudu 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 Misericórdia Beleza Ahn... Deixa eu ver aqui O próximo que eu vou evoluir Mano, eu tenho uma IV Vamos evoluir? Eu falei pra vocês deixarem aí nos comentários Mas vamos evoluir, tipo assim, na sorte É uma... Mano, o que vier vai ser bom Vamos lá, mano Vamos evoluir Mano, na raça Ela tem quase 500 de CP Vamos ver quanto que ela vai ficar de Combat Power Vai Evolve Travou o joguinho Vai, joguinho O joguinho tá me tirando Ah, mano O joguinho tá trolando Certeza Tá trolando o joguinho Certeza Nossa, tio Tem que abrir E se bugar, velho Nossa, se bugar eu vou ficar muito chateado, mano Sério Vai, 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 vai Abre Mano, tá conectado no Wi-Fi Eu não entendo por que que não abre rápido isso, tá ligado? Aí Meu Deus E o Tojack Mano, eu não sei pronunciar esse nome desse Pokémon Ele é a evolução do Togepilla, mano Então eu gostei bastante de ter pegado ele, mano Sério Eu fiquei muito feliz de ter pegado ele É um Pokémon muito raro, mano Não é um Pokémon que você encontra em qualquer lugar, tá ligado? Ah, agora o meu O meu Pokémon GO vai ficar bugando É isso É isso, Pokémon GO Você vai ficar bugando agora É isso Ai, meu Deus do céu Que Abre de novo, mano Nossa Tá complicado hoje, hein, Liantic É bom, galera Voltando ao assunto, mano É muito bom aquilo em casa Porque, mano, tem um Pokéstop, tá ligado? Na hora que a Niantic fez o jogo Ela falou Não, eu vou pôr um Pokéstop aí Porque ele é gordo, mano Ele é gordo Ele não vai sair de casa Tô brincando Eu saio de casa deles pra Pra pegar Pokémon, velho Mas, mano Tem dia que não dá É igual hoje Hoje não dá, mano Tá chovendo um monte, tá ligado? E eu queria que ele ia trazer esse vídeo pra vocês De como que Jogar Pokémon GO Ah Eu vou voltar meu jogo aqui Que não tá dando não, velho Bom Ele virou um Jouton Tudo bem Não era o Pokémon que eu queria Mas Ok, né, cara Bom Agora eu vou evoluir Meu Slowpoke, mano Ah, eu não entendo o Slowpoke Ele vira Ele vira Ele vira Slowpoke O Slowpoke Ele vira Slowking E tem É... Eu esqueci o nome da evolução Tá, eu vou evoluir Ele Vamos ver se ele vira um Pokémon forte Aí na terceira evolução Eu evoluo ele Pra ele Slowking, tá? Eu quero deixar ele bem forte mesmo Esse daqui Ele é muito bom E o IV dele é muito alto, velho Então vamos ver Será que eu tenho ele? Mano É Slowbro Acho que é Slowbro Slowbro É Slowbro Beleza E o próximo Ah lá, mais um na nossa Pokédex Mais um na nossa Pokédex Boa, galerinha Nice, clã Beleza Ficou com um mil, mano Ah Entendi É tipo assim O Slowpoke Ele vira o Slowking Ou o Slowbro Compreendi Ó lá Falando em IV Ó lá quem aparece aqui Ó lá quem aparece aqui A danada de inconveniente 200 de CP Não é muito Mas tá bom, né, galera Ó, na minha cama, mano Na minha cama Apareceu, mano Foi um Nice Foi um Nice Se não entrar eu vou ficar bravo Ixi Deu com o que a energia Não sei lá Um Dois Três Ficou Boa Ótimo, 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 ótimo Boa Boa Ganhei cedo Estenda de XP Beleza Ah Tem só uns Rash Lá fora Mas ah Eu já tenho ele, mano É Deixa eu dar um Power Up Aqui então No coisa, mano No Slowbro Vamos ver quanto ele ganha no Power Up Minha 35 É, galera Me deixei ele bastante forte, mano Eu tô começando a fazer uma equipe bem bacana, cara Tô começando a gostar da minha equipe, tá ligado Eu vou mostrar a minha equipe pra vocês daqui a pouco, mano Eu queria batalhar no ginásio aqui perto E eu não tô dando pra dar Power Up Mano, o jogo tá muito bugado, velho Caraca, tio Não é brilho demais O jogo desbugado Ô, meu Deus do céu Viu Olha lá Desbugou Ah, deu dois Power Up agora Entendi Beleza Tá Ó, a minha equipe então, galera É basicamente isso aqui, ó Ó É o Jouton que eu evoluí hoje Ele tá com 1.335 de CP, mano Ele tá bem forte Vamos dar um Power Up nele aqui Vamos ver quanto que ele fica Vamos ver se ele fica com pelo menos uns 1.400, 1.500 de CP Eu acho que ele fica, mano Eu acho que ele fica Só que, mano, ele tá bugando muito esse joguinho, mano Ó Tô gravando tudo Ó Acho que deu dois Power Up, né É, foi dois Power Up Beleza Ó É Jouton, Flaron, Vaporeon Aí o Snorlax, o Slowbro O Flaron e a Ué O Espan O Espan Mano, tá bem da hora Tô curtindo pra caramba o meu time É... Daqui a pouco eu vou fazer um time melhor, óbvio Que eu tô começando a pegar alguns pokémons mais da hora Mas é isso aí, galerinha Bom, se você curtiu, então, mano Deixa seu like e seu like aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza Vocês viram que é possível sim pegar pokémons Sem sair de casa, né Então, mano É nóis Tamo junto Isso é muito bom, mano Pra gente que, mano Não pode ficar saindo da rua toda hora Igual eu Eu gravo vídeo o dia inteiro Não só pra mim Mas com o I Com o Phantom Com o Luis Então, mano É bem difícil pra mim gravar Tipo, sair toda hora pra gravar um pokémon na rua Por isso que é muito bom Eu ter um Poké Stop na frente de cara, tá ligado Então, mano É nóis Bom, galera Então é isso aí Se você curtiu Deixa o like aí embaixo Tamo junto Um beijo Um abraço E fui